Podem-me diga-nos? Deus lhe bendiga! Deus lhe bendiga! Abre os homens! Abre os homens! Abre os homens! Vitória! Abre os homens! Abre os homens! É... E... Não revela que não é capaz de ir para o de ação de quem continue! Deus do Cristo namo a sala do Nessi Nessi passou o deprimente não devine adorá E na moa sala não revela não revela não revela não revela o que não revela obéir a cabra a ordem Então, Deus lhe bendiga! E teme-me no cháque e lá apagame o que não revela que não revela que que não revela não revela a ordem E vim para o papai na saúde do ano, na rua na rua na rua, e não há deus nunca para, bem-meza, e não tem que fazer isso. Se não tem que fazer isso, se não tem que fazer isso, mas o que você vai fazer isso, se não tem que fazer isso, e se não tem que fazer isso, Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho para você. se valide nesse momento de Pai. Llênalo, pósalo e abed os olhos, corações de cada pessoa que está disposta a escutar através do Evangelho. Bendíssimos, lélanos com o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Para o capítulo de dia, o capítulo 9, que é o capítulo 9, versículo 1, versículo 18, capítulo 8. Hechos, capítulo 9, versículo 1, versículo 18. Ménage a pernadeu, não sei de que n'apodoísime a mensagem a todos. Por falta de tempo, vamos a resumir. Mensagem. Mes sols, bobali, participam de minhas situações de si, signeriam. Ménage a pernadeu, na jone, gravurek la, limande let d'autorizasyon. Pouk tou Senagore, lite nan la vil Damas. Kansa, tout moun lita jone kap suif jeme monsea, fan kogason. Lite ka arete yo, mare yo mene Jerusalen. Então, ele deixou-lá, repouviu a cidade de Damas Ele deixou-lá, e o que foi que saíram no céu Ele deixou-lá, ele deixou-lá Pelo menos tempo, ele deixou-lá Ele deixou-lá, e aí ele deixou-lá Ele deixou-lá Ele deixou-lá, ele deixou-lá Então ele deixou-lá E eu vou apesar de mim como ele disse, e eu vou apesar de mim, que eu vou apesar de mim, 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 e eu vou apesar de mim, a ver... Hechos 4.9, versículo 1, vamos a chegar ao final do versículo 5. A palavra de Deus se lê em nome de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo. Saúl, respirando, a unha, amenazas e morte contra os discípulos do Senhor, vino ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fin de que se hallasse alguns homens ou mulheres deste caminho, trajeste presos a Jerusalém. Mas, yendo por o caminho, acontecio que, ao chegar cerca de Damasco, repentinamente rodiou un resplandor de luz do Cielo, e caindo em terra, oyou unha voz que lhe dizia, Saúl, Saúl, porque me persigues? Ele dizia, que é o Senhor? E lhe dizia, eu sou Jesus, aqui, tu persigues? Dura cosa é dar voces contra el aguino. Amém. Núñe un tema de sua capacidade, pode centrar-se, como Mateo, e se reflexión, se unha convención. Reflexar-lhe, e se dedicá-los, bajo o tema, reflexión sobre su arrepentimiento. Reflexión sobre su arrepentimiento. Reflexión sobre su arrepentimiento. Su gloria, para glorificar su nombre. Dó, nun, não me está ajudando, porque eu vou falar com ele, e eu vou falar com ele, e eu vou falar com ele. O que ele cigjaro estava era limpa, limpa limpa, El libro le dos rechos, fós escrito por �alia. Luca, E no principio se dizia o limpa, y limpa com cint animated vida, é o segundo libro que es elída lupo-lupo. A origem é um personagem que é sól, há um personagem que se chama Saulo, não sabe o que ele nos oublia. Neste livro onde leímos, não origina ele nos diz que é sól, sua origem é Saulo, mas não deve ser mudado como Paul, a propósito. Su nome foi mudado depois de sua conversão por Pablo. Nos, no povo em si, Feb, o nome de Pablo significa Uribeis ou pequeno. Tu, sólosa, não está se obtido em latim, este nome, pode, sale em latim, Paulus, Paulus. Doi te sostenas miti, benjamem. Dino de las tribus de Benjamim. A lo que eu sei lá, não vreziu, Matheus, que te pode utilizar. Hoje, quero dizer-te, será que Deus te utiliza. Nunca é o próximo mundo, porque aqui te pode utilizar. Se não quer estar em cerca, e será que Deus utiliza sua vida. Será que Deus cambie sua vida. Se o próximo mundo, aqui te pode utilizar, já não há Deus. Diga, dilo, 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 que será que Deus utiliza o cambio de sua vida. Mas é sólosa, porque Saulo, que não é o bom. Tira-se que vemos no livro dos Hechos. Diga, também. Su vida, novela, Goela. Se tem uma mulher que lhe diz A mulher que lhe diz Com um homem que adorou o Deus Contra todos os que adoraram a Deus E no hora de dizer que é um pedaço Vimos na leitura que temos pedido E me encarizou E... Recibiou Uma autorização Para poder impedir o crescimento do trabalho E me encarizou Então Recibiu Autoridade sobre As autoridades Para que 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 E aí, o Senhor? É que nós que... que os discípulos... É isso! Para os discípulos! Como é a outra razão que foi passivo de Elio? E o que eu fiz aqui de Leia? E o que eu fiz aqui de Leia? E o que o Senhor? O que o Senhor? O Senhor? Que o Senhor? Onde é que o Senhor? O que o Senhor? O Senhor? O que o Senhor? O Senhor? O primeiro, a primeira parte... O que o Senhor? O Senhor? Eu também fiz aqui uma insinção, mas é o que você? Então, o primeiro mestre que foi... Esteban, os apedrelaram... E aí, o que o Senhor? E os apedrelaram... O que o Senhor? Porque tinha que ter medo de Deus... Porque a sua vida foi mudada... E assim, desde o Senhor? O que o Senhor? E então, o Senhor? E então, o Senhor? Que o Senhor? Que o Senhor? de pessoas cambiadas menos que eles estão entendidos e geralmente dizem não se enquieta porque sua vida está cambiada Deus está com você amém, o Cielo está a minha vida então Esteban, Mietra por isso pensamos que Esteban que ele estava a ver se queimão que ele estava a ver se queimão um bom filha que ele estava a ver por que ele esteböm ou ia acabar com a vida como ele Rahman que ele estava a ver se queimão que jogou como a vida interna Ele querIo se queimasa a ele quando teve que tebinam, com ele aí se não quer para Covid como é o homem, ele Plaza que ainda espera que o homem operou ou ir entendido por que ele venho queEo ee... crees que, ao matarse, já não se acabou. E quando você tem que falar de lá vai ficar? Eee... piensas que quando já se tapa a jovem da área, aí se vai ficar. E quando você tem que falar de lá vai ficar? Quando já tem que falar de lá vai ficar, aí vai ficar. Eu vou falar isso antes de mim. Mas... sabíamos que era o que era o que era o que era o que era? E era o que 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 era. E se ve a... velo o céu aberto para mim. E ve-o a Jesus, está aberto para mim. Eu ve-o a quem é? Que se ve a minhaネ. E pode ser que ele não me mata, mas o que Deus esta aberto, porque, por isso, não tem. Ele não tem a ver no que... E quando eu vi ela está em Jesus. Ele é bem, aqui vem, vem. E aí É por isso que há pessoas com a condição de sua vida. A gente não pode ser capaz de fazer um cristiano. A gente não pode ser capaz de fazer um cristiano. Nunca sabia que Deus ia rescatar uma caminhada resta oral. Então, Paulo tomou a autorização para poder parar. Para que o Evangelio não se predica. Então, se desculpe para que o Evangelio não se predica. Não é essa a que está fazendo o seu trabalho. E bem, nunca mais cinco dias, mas eu posso dizer que hoje em dia... Para que não se desculpe a desacusar? Não há ninguém que não faça a autorização. Menos que não está. Mas agora vai que ir em desacusar. A pessoa que vai receber a desacusar a autorização. A pessoa que não sabe se desculpea. Mas um direto da popularização. A pessoa que não se desculpea. A pessoa que não precisa entrar. Mas um direto da forma de desacusar a nós. In qualquer situação, o Evangelio não precisa estar acusando a desacusar. Esteban viveu de Dólaros, no presenta o capítulo 7 do livro dos Hechos. Menos nos cuentan que é o mesmo. Mas vemos que o suelo de Esteban foi eu. Eu peguei a viola aqui no pie, só. Então, sua roupa se lhe deixou no pie desta hora. E tem que se lhe deixou no ser inteligente, quando tu és um siervo de Deus. De uso de diálogo e crítico e pisar. Todo o que tu usa, tem poder. Real, encienda o tuve no pie, só. La roupa do Senhor se caiu e o regríe de salvo. Enciende o muro e pode nascer. A verdade. Se morreu e Sauron se regrasou. Lhe ignorou a si. Se regrasou a Silvana. Supón que você tira que tira que esteja destruindo, porque... Às vezes, a pessoa vai estar vivendo sua vida e não sabe a importância do Evangelho. Está vendo que o Padre lhe 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 lhe. Então, o Padre lhe 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 lhhe lhe 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 l E o que a sua vida não era boa, mas a sua vida foi acercado. E por isso, a sabedoria de Cristo foi derramada. Por que a sua vida e a minha vida estariam muito boas. Por que a sua vida, para que a nossa vida, por que a sua vida viva como si, para que possamos se arrepentir com o poder no viver em la saliva que estamos vivendo. A un que está dentro de um demonírio, há a poder ser, Você pode dizer que há um texto de Deus. Mas eu soube que não tem ninguém aqui. Mas há um que, quando há dificuldades, fala-se. Reflexe-se para você para você. Fique-se como você pensou. Reflexe-se para você utilizar você. Começa a pensar como Deus te chamou. E se você pode fazer uma reflexão para que você tenha ouvido Jesus. E se não, você pensa como chegou aos pés de Cristo. Como é a sua vida, no tempo passado. Sabe perdão? O que ele fez? Não pode ser um cristiano de verdade. Pode ser um cristiano. Para poder ser um bom cristiano. Pode ser um cristiano. Que pode parar. De maneira assim. Essa variada, quero dizer. Não podesしょ para tirar o lugar. Não podes escolher que se argumentou. Não podes esquecer. Não podes escolher que se esquecer. lios de verdade. E na mulher, que é seguir a fazer. E na mulher. E na mulher que roubou esse pedido. Hum- Ela morrua isso ali 배diens. em baixo do bloco ele chegou ali em casa e cada vez que houve uma coisa que aconteceu houve um riso de dificuldade para Deus é uma liberação que Deus faz com ele 57 movimentos com ele inúmeras é verdade este não morreu, mas houve uma liberação o trabalho do Senhor não vai parar em meio de caminhos não vai parar o que não quer falar do evangelismo não vai parar o que? vai haver um por um para porque a beleza é um pode ser que o mesmo que Deus tem ele já está no risco ele paga o primeiro ele pode escolher um mais mais malo mais sucio e o repara para poder predicar ele o que? 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 a sangue derrachada, não só a sangue de Cristo, mas não só a sangue de Cristo, não só a sangue de Cristo, a sangue dos apóstolos derrachados para poder encontrar essa palavra. Então, a sangue dos apóstolos derrachados, não só a sangue dos apóstolos derrachados, mas não só a sangue dos apóstolos derrachados para poder politificar. Segundo que Deus apóstolos derrachados para que os pecados não viviam como viviam antes, a sangue dos apóstolos derrachados para que os pecados não viviam antes, não só a sangue dos apóstolos derrachados para que os pecados não viviam antes. E por isso que vocês fizeram? Vem ao fiel de Cristo. Você sabe que não tinha um livro de jogo para o que é vencido? Por isso que vocês terrem de pensar. O que você terrem de forma? É o que está com Deus. É o que está com Deus? É o que está com Deus. E vocês terrem de fazer por eles? Quem é carinho? Essas coisas, não entendi, que pensar em elas? Porque não têm de cuidado? O que está com Deus? Porque está com Deus? E o que eles têm que fazer por eles Não há tempo para poder desenvolver Mas espero Os que talvez não tenham a Cristo Os que talvez ainda estão jogando Tudo se vê assim, bem que sim Mas o coração é melhor de eles Depois de uns visitar você Todos direm que uma mão É a humildade, eu não consigo Que eles estão trazendo raios Os que eles têm que terroir Hoje iam precisar de Deus E o que eles estão fazendo while no coração É que eles estão fazendo para o coração E eles estão fazendo uma coisa E eles estão fazendo aida E eles estão fazendo a cruz Mas eles dizem-me Eu não vou exigir de que não tenho que ser braço, mas eu venho a Jesus, que é uma palavra para reivindicar. Não se constante, irmão. Eu tenho um barco e... Resistir, Adão. Ou porque é também não ver que eles não partem. Pide a Deus em resistência. Pode ser humilhado. Pide a Deus. Porque eles não se constanam. O que é a história de hoje em dia? Para poder... Como que é a história de onde eu ξ Desgarré? Para poder algo assim... Para poder emitir uma coisa que é um grande ali com uma coisa que não tem vida nessa, Número 12? Não. Ou quando pensam que não ent discarded? Par Phânia. Par doctrina não deixaria para... Número 13 E assim, quando estiver com Jesus, pode estar mais que nunca. Essa é a fé, circunstâncias, ideológicas. E por isso, a circunstância, essa passagem, não é para saber. Não é para saber. Para poder ver o poder de Deus. E para poder ver o poder de Deus. Foi uma vez que saiu, meus irmãos, a partir de uma parte, saque com o que Deus voltou, com os braços cruzados por o que Deus voltou. Só que saiu com o que Deus voltou, e conseguiu a revelar o que Deus voltou, e continuou a falar com ele. A partir disso, essa é uma decisão. A partir de hoje, tomaste essa decisão, para poder fazer um verdadeiro cambio. O que Deus voltou? Que Deus voltou. Para poder ficar no trabalho de Deus. Eu faço uma decisão. Não tem a falar o que disse. Eu vou fazer o que não, a revelar. Eu vou fazer o queimam. Eu vou fazer o queimam. Eu vou fazer o queimam a dir a vida. Todos, todos os anos, a ter essa chegada. Eu tenho deus com as datas e dias e noites, mas para poder recordar Jesus tem que pagar por as donas que Jesus se preparou para poder dar uma boa é como esse que você sabe é como uma decisão é como uma decisão para evangelizar tomate a decisão de anunciar o bom momento o bom dia mil e oito para que Deus possa chamar da sua casa e bem no princípio para neguir quero dizer-te não neguir o que Deus mantém-lo e para que o evangelho não terá que o evangelho se vá e marcha caminha então se vai só um para que o evangelho não é necessário só um evangelho mas depois que o evangelho não terá que o evangelho todos A pessoa que não tem a Cristo. que querem receber este Evangelho, para que o Evangelho possa manifestar, para que o Evangelho possa manifestar, para não poder ter nem temor, para poder saber com uma segurança, que o que ele que pretende está livre por a eternidade. De que o Daniel não sabe? Se tu não é cristiano, se todos são cristiano, e não é um acusado. E, algum filho que é confuso de animo, vai abrir o ser cristiano. O que você conhece, vai abrir você vir ele hoje. Vai abrir a vida, e Jesus resolveu entender que o Evangelho possa manifestar, o Evangelho para o Evangelho para o Evangelho para o Evangelho. ou seja, para que o Evangelho seja capaz de um apóstolo para o Evangelho para o Evangelho O que é isso que você já tem o homem? Não o homem que é o que o que você faz aqui na Terra o que você chega lá Vamos fazer bem para poder recompensar Mas eu disse que você tem o que eles vão conseguir Que Deus tem o que você tem Que você transforma Que o corpo é o que você aumenta sua força Obrigado.